Gente, eu sempre disse a vocês, eu não iria desistir fácil. Para quem me conhece sabe que um dos canais que nunca desistiu de encontrar a Lucilene foi o nosso. Quem faz parte dessa família desde a fundação deste canal, sabe que há dois anos e quatro meses por aí eu venho lutando aqui. Vocês sabem o que é dois anos você fazendo conteúdo, produzindo vídeos do caso da Lucilene para poder ajudar a família? Trabalhei muito, ralei muito para isso. E hoje chega o dia de uma notícia mais feliz da minha vida. Lucilene foi encontrada. E eu agradeço a Deus, porque não desistimos. E eu tenho certeza que 10% desta parcela veio daqui do nosso canal. Quando a justiça quer resolver e a polícia quer resolver, resolve. Só fez mudar de delegado que o corpo da empresária foi encontrado. E com ela, mais outro corpo. E eu quero trazer essa notícia para você agora com a ajuda do nosso amigo, companheiro Adriano, que fala com exclusividade agora o que realmente aconteceu. Então, Léo, o corpo dela já tinha sido encontrado, né? Só que aí o IML estava estudando a carga dentária com a dona Luísa, né? E acabou de ser informado, né? Já tinha sido encontrado o corpo dela, né? Três meses antes. Mas eu sempre falei que o corpo dela esteve ali na Olaria, que foi encontrado na Olaria. E nesse corpo foi jogado o cal para a decomposição ser mais rápida, né? A decomposição ser mais rápida, mas sempre, né? Sempre eu falei nos meus vídeos que o corpo dela esteve ali na Olaria. Um do GPS do Vanderlei marcou ele três vezes na Olaria, que ele deu três viagens, né? Deu três viagens. Mas o corpo dela já tinha sido encontrado três meses antes. Só que o laudo demora, né? O laudo demora 30 dias para se confirmar. E aí foi confirmado. E quando o corpo da Lucilene foi encontrado, foi encontrado mais outro corpo de outra mulher, ainda que a polícia não divulgou o nome. Tá certo? Foi o que foi passado agora pelo Cidade Alerta, mas eu sempre falei que o corpo da Lucilene esteve ali na Olaria, onde o Vanderlei deu três viagens na Olaria. Foi o encontrado lá na Olaria, dentro da mata, perto do rio. Gente, chega até a emocionar, porque a gente como ser humano sente a dor da família. Sente o sofrimento de Dona Luísa, dois anos e quatro meses sofrendo Dona Luísa. E a Márcia foi uma guerreira com a Lucilene. Né? Com a Lucileide, perdão. A Márcia foi uma guerreira. Não desistiu um minuto sequer com Gisele Favato. E eu deixo aqui a minha admiração por essas mulheres que lutaram pelo membro da sua família. E hoje, Deus foi tão bom com elas, tão bom, que fez com que se confirmasse a suspeita de três meses atrás, que o corpo encontrado foi da empresária. Agora eu quero ver o posicionamento da polícia, o que eles vão dizer. Porque o delegado que estava, o anterior a este que estava, disse que só podia colocar Wanderlaine atrás das grades se achasse o corpo. E agora, justiça? E agora? Quem é o culpado? Quem fez isso com a Lucilene? Não é possível agora que vão inventar outra desculpa. O cadáver foi encontrado. E agora, justiça? O Brasil quer saber. E agora? Quem vai pagar por este ato? Quem vai pagar por esta barbaridade? Vai dizer o que agora? Ah, não colocamos fulano atrás das grades, não prendemos ciclano porque não havia corpo. E agora? O corpo está aí, ó. E a justiça vai ser feita ou não? Não basta só ter encontrado o corpo da Lucilene, não. Tem que encontrar os culpados, os canalhas que colocou a Lucilene em um hotel de terra. Em um hotel de terra. É lá onde a Lucilene ficou muitos anos morta. Num hotel lá de terra, que ninguém podia visitar ela, porque não sabia onde ela estava. E agora? Encontraram? Vão fazer o que agora? Vão fazer o que? Quem foi que fez isso com a Lucilene? Até que se prove ao contrário, o senhor Vanderlei é o suspeito. E agora? Vai mandar procurar debaixo dos papelões? Vai mandar procurar debaixo da ponte? Lucilene, no tempo todo, estava na cara da justiça, na cara da polícia. Ela foi encontrada num local onde pessoas passaram por perto e não viram. E agora? Vai dizer o que sobre este caso? O Brasil clama por justiça, o Brasil quer justiça, o Brasil quer que a justiça seja feita o mais rápido possível. A dona Luísa, por um lado, vai tranquilizar mais o coração, mais o sofrimento, a lacuna, o coração rachado, não se recupera. A Márcia vai estar contente porque encontraram o corpo da irmã dela, mas a ferida vai continuar. E agora? E quem fez isso com a empresária? Vai pagar ou vai ficar vivendo no cotidiano, no dia a dia, no oba-oba, no bem bom, casado, beijando, namorando, curtindo, saindo pra farra, enquanto a família continua com o coração sofrendo, dolorido, ferido, amarmurado. E isso só vai aliviar quando pegarem os culpados de fazer isso com a empresária e colocá-los atrás das grades. Eu sei que você que está me assistindo agora tem uma opinião. Isso é revoltante. Estou todo arrepiado e me tremendo porque isso gera, gente, uma agonia. A gente se coloca no lugar dessa família. Poderia ser com um familiar seu. Poderia ser com um familiar meu. Então, sinta a dor do próximo. A gente quer que a justiça seja feita. O primeiro passo foi dado. O corpo foi encontrado. Agora, o segundo passo é colocar esse bandido. Esse bandido. Sei lá quem é bandida, se é bandido. Não sei se foi com a ajuda de alguém. Não sei se tem mais de uma pessoa no meio. Duas, três, quatro, cinco. Mas não importa. Importa é que os assassins completa sejam colocados atrás das grades. E enquanto o culpado não for pego, eu vou continuar falando do caso da Lucilene. Achou ela? Ah, encontrou? Encontrou. Mas e o culpado? Vai ficar solto? O culpado ter cometido esse ato bárbaro vai ficar andando no meio da rua como nada tivesse acontecido? Lugar de bandido não é nas ruas. É atrás das grades. Eu encerro minha fala por aqui. Ah, não prendemos porque não tem corpo. E agora? Vai dizer o que, senhor delegado? Senhora Justiça, vai dizer o que agora? Vai esperar encontrar mais o que? Fica aí a minha pergunta e a minha indignação por este caso. Gente, desculpem aí pelo desabafo. Fiquem com Deus e até mais.